Dizem que a primeira impressão é a que fica. A gente sabe que quando uma mulher vê a gente, a gente tem que se preocupar com a primeira impressão que ela vai ter sobre a gente. Mas não adianta nada ter uma boa primeira impressão se quando a mulher te conhece ali, você não é o que ela esperava, você não tem as atitudes certas que atraem ela. Nesse vídeo eu vou falar de 10 atitudes que atraem as mulheres. Preste atenção até o final. Primeira atitude que atrai as mulheres é o senso de humor. Você ser um cara que sabe ser bem-humorado nas horas certas, sempre está de bem com a vida ali, não fique reclamando de tudo. É um cara bem-humorado ali que sabe fazer a mulher dar risada também. Elas adoram. Segunda atitude que elas gostam, olhar nos olhos. Um cara quando está conversando com uma mulher sabe olhar nos olhos, sabe prender a atenção da mulher ali com o olhar. O olhar sedutor, o olhar marcante, o olhar de quem está gostando da mulher, de quem está confiante. Essa atitude nenhuma mulher resiste. Terceiro ponto muito importante, respeito. Todo mundo gosta de ser respeitado. Independente do emprego da mulher, da família dela, de onde ela veio, de onde ela mora, respeito acima de tudo. A mulher adora ali quando você respeita a família dela, principalmente os amigos dela que estão sempre com ela. Se você respeitar isso já é meio caminho andado. Quarto ponto, falar bem. Tom de voz elegante. Quando você fala bem, se comunica bem, se expressa bem, consegue falar bem as palavras. Qualquer mulher gosta desse tipo de atitude. Evitar gíria, evitar palavrão, evitar falar muito rápido. Um cara elegante, quando está perto de uma mulher, ele sabe usar o seu tom de voz. Ele fala de um tom mais baixo, um tom mais claro. Mas ele impõe firmemente as palavras ali. Um tom de voz firme e ao mesmo tempo agradável. As mulheres gostam. Quinta atitude que a maioria das mulheres gostam. Gostar de animais. Animais de estimação. Gato, cachorro. Qualquer animal de estimação ali, você gostar e falar sobre isso com as mulheres. Demonstrar carinho. Quando uma mulher está com um cachorro ali, você demonstrar que gosta. Brincar com ele. Tem interesse por animais de estimação? Nenhuma mulher resiste, cara. Um homem que sabe tratar bem animais. E sabe apreciar ali momentos de diversão com animais de estimação. Gato, cachorro. Nenhuma mulher resiste. Sexto ponto muito importante é saber conversar. Saber levar uma conversa agradável. Falar sobre coisas leves. Coisas divertidas. Evitar ser pessimista. Falar de tragédia. Falar de morte. Falar de política. Falar sobre coisas que as mulheres gostam. Que são geralmente gastronomia. Festas, viagens, eventos, filmes. Coisas leves para você distrair e relaxar ali. Toda mulher gosta de uma boa conversa. Sétimo ponto. Altruísmo. O que é isso que é altruísmo? Tá doido? Fazer bem as outras pessoas. Respeitar as outras pessoas. Ser gentil com o próximo. Se preocupar com o outro. Fazer uma caridade ali. Ajudar alguém. Ajudar alguém mais velho. Se preocupar com as outras pessoas. Isso é uma atitude que qualquer mulher gosta. Por exemplo, se você demonstra amor com a sua mãe. Demonstra amor com a sua avó. Uma senhora na rua ali que você quer ajudar. Alguém que você é gentil no dia a dia. A mulher vê essa atitude e fala. Poxa, esse cara é gentil com essa pessoa. Sinal que ele vai me tratar bem também. Então, tenha essa qualidade que as mulheres adoram. Oitavo ponto muito importante. Maturidade. A gente sabe que a maioria das mulheres gostam de ficar com caras mais velhos. Por quê? Por causa da maturidade, cara. Então, não adianta nada você ter 40 anos de idade. Se você tá soltando pipa na rua. Correndo atrás de pipa ali na rua. Ou tá no rolê com o carro cheio de macho. Ouvindo o som no último. Isso não é muito maduro da sua parte, né cara? Então, maturidade. O que que é? Não é você ser velho. Maturidade é você não ser palhaço. Saber fazer as coisas certas na hora certa. E ter responsabilidade. Então, você pode ter 17 anos de idade. E ser mais maduro que um cara de 25. Que só quer brincar. E não tem responsabilidade nenhuma. Então, maturidade atrai as mulheres. Penúltimo ponto. Número 9. Humildade. Todo mundo gosta de estar com alguém que é humilde. Você gosta de ter um amigo que é humilde ali. Que não fica se gabando. Não fica se achando melhor que você. Todo mundo gosta de estar perto de alguém que é humilde. De alguém que é legal. De alguém que não fique se achando melhor que outra pessoa. Então, a mulher não é diferente. Se você for um cara humilde. A mulher vai querer ficar perto de você. Então, antes de eu falar o décimo ponto aqui. Se você estiver gostando desse vídeo. Deixe seu curtir aí. Que me ajuda bastante. Me deixa muito feliz. Em estar fazendo esse vídeo de coração pra você. Clicou? Tamo junto. Antes de eu falar aqui. Último ponto. Se você não conhece o meu livro Receita da Atração. Pra você gerar atração em uma mulher. Eu recomendo que você leia esse livro passo a passo. Que eu fiquei um ano escrevendo aí. Especialmente pra você. É só clicar aí no primeiro link da descrição. Pra você ler direto no seu celular. É um ebook. É PDF. O livro Receita da Atração. O que que é? Foi feito pra homens como você. A gerar atração em uma mulher de forma inteligente. 90% dos homens não sabem como fazer uma mulher gostar dele. Ele faz de tudo ali. Toma fora. Não sabe o que fazer. No livro Receita da Atração. Eu escrevi passo a passo. Detalhado pra você. Então, você é um cara inteligente. Você vai começar a ler esse livro. E vai mudar de vida com as mulheres a partir de hoje. Se quiser aí. Tá no primeiro link da descrição. Bom, vamos continuar aqui. Décima atitude que as mulheres gostam é a proteção. Sabe aquele homem que sempre tá querendo proteger uma mulher? Quando você anda na calçada ali. Você não deixa a mulher andar do lado que os carros tão passando. É um instinto de proteção. As mulheres adoram isso, cara. Demonstre que você tá preocupado com a segurança da mulher. Demonstre que você tá preocupado sempre em proteger a mulher. Tem esse instinto de proteção. Essa é uma atitude que todas as mulheres gostam. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se quiser acessar o meu livro Receita da Atração aí. Você vai começar a mudar de vida a partir de hoje. Não merece sofrer com as mulheres. E eu quero te ajudar de coração. Pra isso, é só acessar o livro Receita da Atração aí. No primeiro link da descrição. Que você vai gostar bastante. Meu nome é Cauê. E eu tô aqui pra ajudar você. Mande esse vídeo pro seu amigo. E não perca o vídeo de amanhã. Que tá muito bom. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.